Hoje eu estou retornando aqui, eu fiz o vídeo número 1 da TV de 43 polegadas, da plasma, um problema na... curto, vários componentes aqui na placa YSUS. Então, hoje eu recebi os componentes, demorou uma semana ou mais, me lembro bem, mas demorou bastante. Estão recebendo os componentes, os mosfets, os diodos. E hoje eu vou mostrar para vocês, realmente, que eles estão em curto, ainda não tirei, vou tirar agora da placa. Vou mostrar para vocês como é que eu tiro com o soprador térmico. E aí vou mostrar para vocês agora no multímetro analógico, na escala de X1, eu coloco a ponta vermelha no terra da placa, qualquer ponto aqui, ou aqui, ou aqui. E com a ponta preta, em X1, o multímetro vai me injetar em torno de 3 volts. Em X1, ele injeta em torno de 3 volts no componente. E aí eu vou ver se, realmente, ele está bom ou se está em curto. É o que eu imaginava, né? Os componentes em curto, e eu já vou trocar eles. Então, esse que está em curto aqui, ainda tem que tirar. Eu tirei o mosfet daqui, né? Eu vou estar mostrando para vocês os mosfets que estão em curto e o diodo. Esse diodo aqui, esse diodo está em curto. Está vendo? Esse diodo está em curto. Ó. Ó. Esse. Mosfet. Tem um outro aqui que também, deixa eu ver esse aqui. Não, esse está bom. Está bom. Está bom. Então, vamos lá. Ponta vermelha no terra. Eu tinha um outro aqui que eu suspeitei também. Deixa eu ver se... Então, está bom. Está bom. Está bom. Diodo. Está bom. Está bom. Então, esse diodo tem que trocar. E esse mosfet. Está bom. Está bom. Está bom. Está bom. Está bom. Esse mosfet aqui se chama YG. Ele é um causador do problema também. Ah, ele está em curto. completamente, ele e o diodo são os dois que eu tenho que trocar, o MOSFET daqui ainda vou trocar os capacitores, vou tirar e vou colocar novo também, já está aí, esses três capacitores aqui eu vou trocar, eu tirei esse aqui para ter acesso a placa para tirar o MOSFET, mas eu vou trocar logo os três vou trocar aquele que estava aqui, vou trocar o que estava em curto já tirei os dois, e vou trocar, aproveitar, vou trocar esse que está próximo esse aqui não, está tudo direitinho, então eu vou fazer a troca desse e aqui eu vou trocar também, os três capacitores e os dois, MOSFET e o diodo, vou retirar o MOSFET e o diodo com o soprador, e vou mostrar para vocês como eu faço e aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui está, eu vou retirar esses dois. Então eu tenho que proteger a placa que tem componentes ao lado dela. Então eu não quero estragar a placa nem os componentes aqui. Então eu só preciso retirar o MOSFET e o diodo. Tá bom? Tem que fixar isso aqui agora para que o vento do soprador não tire. E é difícil a dessa, mas eu vou dar um jeito. Assim. Acho que assim é uma boa. Acho que assim está bom. Bom, vamos lá. Vamos retirar. Vou focar melhor aqui. Vou focar melhor aqui. Isso. Bom, eu vou usar. Esse bico foi feito, né? Tem até um vídeo no canal mostrando como é que faz isso aqui. Isso aqui é aquele negocinho de um bolo. De confeitar bolo. Você bota até um negocinho plástico, aperta aqui. Vou botar o mais fino. Esquenta um pouco até o soprador, mas esse é o ideal para não danificar nada aqui. Eu uso rápido, não vai precisar muito, vai demorar muito. Entendeu? Vou fixar aqui. Não vai demorar demais. Vai ser rápido. Vou aquecer uns 200 e poucos graus, mais ou menos, que eu devo aquecer. Vou usar o primeiro a regulagem. Para não esquentar muito o componente. Primeiro deixa eu acertar aqui a regulagem. Vou procurar uma pinça para poder retirar o componente. Beleza? E acho que vai dar... A certeza tem esse alicate aqui. Está esquentando, hein? Primeiro retirando de ouro, tá? Primeiro, o diodo saiu. Tá? Está aqui, ó. Beleza? Depois é só dar uma limpeza na placa. Agora vamos retirar o MOSFET, tá? O YG. Estou aqui, preciso uma tapadinha nele aqui para... A temperatura que eu uso não estraga, mas não é bom, né? Proteger ele melhor. Beleza? Beleza? Prontinho. Para retirar tudo do MOSFET. Deixa eu esfriar um pouquinho. Vai me tirar para mostrar a vocês que a placa está intacta. Bom, pessoal, aí, ó. Para limpar aqui agora. Aqui onde estava o diodo. E onde estava o MOSFET. Tudo perfeito. Tudo direitinho. Não queimou nada. Não estragou nada. Perfeito. Entendeu? O Q, 50, 14. É o YG. Está bem curto. E o D, 50, 57. Bom, aqui eu vou trocar esses dois capacitores. Já tirei esses dois do YG, está vendo? E o MOSFET também. O Q5000 estava ruim. Aproveitando, trocando os três capacitores. Para poder ficar tudo certinho. Sem ter problema e funcionar a televisão. Aqui, lá de cá, já foi tudo testado. Está tudo bem. Não tem problema de curto nenhum. Experimentando aqui, mostrando para vocês, ó. Completamente em curto. Ó. Ó. Completamente em curto. Beleza? Não tem como. Ó. O diodo e o... E o MOSFET. Então tá. Agora, eu vou fazer a colocação no material aqui, nessa placa. Daqui a pouco eu volto. Mostrar para vocês ela já pronta. Bom pessoal, voltando aqui. É com a placa pronta. MOSFET soldados, capacitores novos. É... O diodo trocado. MOSFET. O YG trocado. Tá. Tá aqui. Beleza? E não tem mais curto agora. Esse MOSFET também estava em curto, ó. Eu troquei. Beleza? Então agora, o que eu vou fazer? Agora eu vou... No próximo vídeo, esse é o segundo vídeo. No terceiro vídeo agora, eu vou fazer a colocação na televisão. Para a gente fazer os testes. Para ver se tem mais alguma coisa além dessa placa. Um problema. Tá. Aqui eu posso fazer o teste para vocês verem. Positivo no... X1. Ponta vermelha no terra. Tá aqui o terra. Tá aqui. Ponta vermelha no terra. Ponta preta no MOSFET, no diodo. Vamos lá. Nem mexe. Não mexe. Tranquilo. MOSFET. YG. Mexe um lado. É o terra. Beleza. Aqui não. E estava dando... Aqui, aqui e aqui. Estava em curto completamente. Aqui também não está bom. Não tem problema algum. Beleza. Tá trocado, então. Tá bom, gente? Então... Continua acompanhando nossos vídeos. Quem não for inscrito no canal, se inscreva. Dá uma força. É pra gente. Tem sempre um conteúdo legal aí pra vocês, tá? Na parte de radioamadorismo. E na parte de TV. E outras coisas mais que a gente vai aprendendo a fazer. Beleza? Então... Um abraço pra todos. Muito obrigado por assistir o vídeo. E aí, pessoal? Tchau. Tchau. Obrigado.